Fala aí meus amigos, hoje eu trago para vocês uma dica rápida, uma maneira muito mais eficaz de atordoar os campeões usando os canhões de mão. Então nesta temporada nós temos o mod contra campeões de sobrecarga para este tipo de arma, e esses são considerados alguns dos campeões mais irritantes, já que até mesmo atordoá-los algumas vezes é inconsistente. Com o canhão de mão regular nós vamos necessitar de 3 disparos para atordoar um campeão, mas é possível fazer isso de maneira mais eficaz, usando vantagens que tem 2 hits no oponente, como por exemplo carga explosiva, carga cronometrada ou até mesmo canhão de mão em insolação, cada um desses acertos já é computado para atordoar o campeão. Então com este tipo de arma, que causa dano do impacto e da explosão, você só vai precisar de 2 disparos para atordoar um campeão de sobrecarga. Então mesmo escalando a dificuldade, esse tipo de arma será mais eficaz do que um canhão de mão regular, já que o jogo considera o número de acertos diretos contra o campeão para atordoá-lo. E armas desse tipo, com um componente explosivo, sempre causarão 2 hits com um único acerto.